A partir do momento que nós tivemos essa parceria com a Ful Sport e o Grupo Bandeirantes, nós, através de uma reunião, resolvemos antecipar os treinos, para que a gente tivesse a oportunidade de ver os jogadores que nós estávamos trazendo, tanto a Ful como a Bandeirante, o grupo, para que? Para a gente iniciar antecipadamente, para a gente aproveitar e ver esses jogadores que estamos trazendo, tanto a Ful como também a Bandeirante e o próprio Silvio Betrão que está trazendo os jogadores, já estiveram conosco aqui no ano passado, para se encaixar no que nós queremos realmente para a segunda divisão, juntamente com o treinador Rafael Andrade, para ver esses garotos, para ver qual se adapta ao seu esquema de trabalho. Então, por isso, estamos iniciando, começamos segunda-feira esse trabalho, já estamos aí com 25 atletas participando dos treinamentos. Logicamente, desses 25 atletas serão praticamente todos avaliados pela comissão técnica, para ver realmente aqueles que vão ter a cara da segunda divisão, com o objetivo maior de subir para a primeira divisão. Então, deveremos fazer quatro amistosos antes do início da competição, para nós entrarmos realmente em julho com a equipe redondinha, para fazer grandes espetáculos no estádio anilado. A gente está unindo os três grupos para formar uma equipe forte, competitiva, para a gente ser campeão. A gente quer fazer um grupo muito forte, trouxemos atletas de todo lugar do país, e o Brasil todo tem jogador até de fora do Brasil, do clube, Paraná, Curitiba, diversos atletas.